Quanto aos princípios da PNH, a gente tem de que ele, por força de movimentos, ele se constitui a partir de uma mudança de modelos de atenção e gestão. E para isso a gente tem três princípios básicos que nos sustentam. São eles, transversalidade, que a grosso modo é aumentar o grau de comunicação intercomunicacional, intra e intergrupos, o protagonismo de sujeitos e coletivos e a inseparabilidade entre gestão e atenção. Legenda por Sônia Ruberti